Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugaia e hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com 11 arquivos PSD com efeitos de texto inspirados nos anos 80. Esse aqui é um deles, vou mostrar aqui rapidinho para vocês cada um dos PSDs. Esse aqui é o primeiro, vou alterar aqui, cada arquivo PSD desse aqui, ele utiliza um set de fontes diferentes, então é interessante antes de vocês abrirem esses arquivos PSDs e trabalharem eles, é interessante vocês instalarem o set de fontes que vocês encontram o link aí na descrição do vídeo também. Você pode baixar o set com os arquivos PSD e o set com os arquivos de fontes totalmente gratuitos aí na descrição do vídeo. Bom, esse aqui é o primeiro, como vocês podem ver, uma arte bem interessante. Esse aqui é o segundo, depois que eu mostrar todos os arquivos eu vou mostrar para vocês como editar eles. Esse aqui é o terceiro, esse é o quarto arquivo, aqui a gente tem o quinto arquivo, o sexto arquivo, que era o primeiro que eu estava mostrando para vocês, esse é o sétimo arquivo, esse é o oitavo arquivo, esse aqui é o nono arquivo, e aí o nono arquivo ele vem com uma segunda versão aqui também, essa é a segunda versão do nono arquivo, e esse aqui é o décimo arquivo, na realidade o décimo primeiro, né. E aí, como vocês viram, são 11 arquivos aí com estilos baseados nos anos 80 aí para vocês aplicarem nas palavras. Eu vou mostrar para vocês agora como vocês customizam isso aqui, eu vou selecionar aqui, eu vou aqui no quinto arquivo, vou abrir aqui o painel de layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui do lado, é só vocês entrarem aqui em window, e depois clicar em layers. Aqui dentro do painel de layers vocês vão encontrar sempre uma layer aqui, um smart object, aí é só clicar duas vezes, vai aparecer essa caixinha aqui, é só clicar em ok. Aqui dentro do smart object vocês vão encontrar aqui a layer de texto, que tem o nosso texto aqui, então a gente seleciona aqui a ferramenta horizontal type, ou a gente clica duas vezes aqui em cima da miniatura da layer de texto, para selecionar o texto inteiro e a gente escreve o que a gente quiser, vou escrever aqui tut ps, e aí eu vou dar ctrl s para salvar esse arquivo, vou fechar aqui para a gente visualizar melhor, a hora que salvou eu clico aqui para fechar essa aba, e aí quando a gente voltar para o arquivo original ali, nosso texto já está estilizado. Se vocês notaram aqui, eu vou colocar aqui no arquivo 3, alguns arquivos eles possuem mais de um texto, mais de uma palavra. Se vocês entrarem aqui no painel de layers, vocês vão encontrar aqui o smart object, e aí vão encontrar também aqui uma pastinha chamada text. Então aqui na pastinha text, vocês encontram aqui as layers de texto, é só clicar aqui duas vezes e mudar para o texto que vocês quiserem. Vou colocar aqui tut ps também, vou selecionar tudo aqui para centralizar, aqui ó, new weights, a gente pode mudar também. Vou colocar aqui ó, tut ps de novo. E aí aqui o smart object, ele é responsável pela palavra principal ali. Então seleciono aqui a ferramenta de texto, eu clico duas vezes aqui para selecionar todo o texto, eu vou escrever aqui photoshop. Vou jogar um pouquinho mais para o lado aqui, porque a palavra é bem grande. Tirar o auto select aqui. Vou fechar esse documento, vou salvar. Quando eu fizer isso aqui, ele atualiza aqui para mim. Como vocês viram, ficou torto aqui, então eu tenho que ajustar. Não adianta eu clicar aqui e arrastar para o lado, eu tenho que entrar aqui e ajustar por aqui mesmo. Vou jogar mais para cá, vou dar um ctrl s para salvar. Vou fechar. Aqui já ficou um pouquinho melhor, mas como a palavra é muito grande, ela não está cabendo aqui, então o ideal seria redimensionar a palavra. Então a gente vai entrar aqui de novo, vou dar ctrl t para redimensionar. Estou segurando o alt e o shift. Deixar aqui, enter. Vou fechar esse documento, salvei. E a hora que eu fizer isso aqui, ele já atualizou aqui para mim. Então como vocês viram, é muito simples de atualizar esses efeitos aqui, nesses arquivos PSD, depois é só você exportar como você quiser, e aplicar onde vocês quiserem aplicar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse arquivo aqui. Se vocês gostaram, deixem um joinha para ajudar a gente. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses arquivos, qual deles vocês mais gostaram. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse vídeo aqui, ou em relação ao Photoshop, por favor, deixem aí nos comentários também. E se você não está cadastrado no nosso canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar, a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau.